Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco PicPay Original Black. Pois é, o PicPay acaba de lançar o cartão Black, falavam que o PicPay não teria cartão Black, né? Aí ó, mais um cartão Black lançado no Brasil. Vocês se lembram que eu falei que 2023 seria o ano dos cartões Alta Renda Black. Chegou a hora de mais um cartão Black, PicPay Black, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, PicPay lança o seu cartão versão Black e Platino. Pois é, tudo falava assim que o PicPay teria a versão Black e Platino como o do Banco Original. O PicPay trouxe a versão Mastercard Black e trouxe a versão Platino, mas não trouxe a versão Gold e manteve a versão Internacional sem anuidade. O cartão do PicPay é exatamente o que era o cartão Black do Banco Original e o que era o cartão Platino do Banco Original. Cashback usando o cartão e também você tem anuidade junto ao cartão do PicPay e os benefícios das bandeiras. Mas, Leandro, vale a pena eu ter um cartão Mastercard Black do PicPay? Olha, gente, é geralmente assim. Vamos lá. Se você tem esse cartão do Banco Original, ele tem as mesmas características do PicPay Black. Nada muda. Vai mudar, logicamente, que o cartão está na vertical, escrito PicPay, que vocês estão vendo na tela do vídeo, essa imagem do cartão Black do PicPay. E o do original aqui na versão horizontal e um cartão, por sinal, muito bonito. Uma pena que o Banco Original deu fim ao cartão do Banco Original. O Banco Original... E é uma pena que o original se transformou em PicPay. A gente achava que o PicPay talvez não aguentaria essa turbulência de contas digitais, mas foi o contrário. O PicPay estava melhor, podemos dizer, das pernas do que o Banco Original. Então, a administração do PicPay prevaleceu. O PicPay ter continuado e trazendo resultados para o grupo, o PicPay foi escolhido para se manter. E, nesse sentido, o PicPay viu que há uma necessidade dos clientes que usam a carteira digital ter um cartão voltado à alta renda, né? Então, um Black, um Platinum, ao seu portfólio de cartões internacional, Platinum e Black. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre os cartões do PicPay. Bem, vamos conhecer o cartão primeiro, como contratar esse cartão junto ao PicPay. Veja. Como funcionam os cartões Black e Platinum do PicPay? Você já deve conhecer várias vantagens do PicPay Card, não é mesmo? Para oferecer ainda mais benefícios para o público premium, o aplicativo PicPay acaba de lançar variantes dos cartões Black e Platinum. Os cartões de crédito evoluíram muito desde a sua invenção. Entre as inúmeras opções disponíveis atualmente, os cartões Black e Platinum se destacam como símbolos de prestígio e exclusividade. Neste conteúdo, vamos explorar detalhes. O que torna esses cartões tão especiais e por que eles são uma ótima escolha para quem busca benefícios exclusivos em suas transações financeiras. O que são os cartões Black? O cartão Black é uma categoria de cartões de crédito premium, oferecidos por diversas instituições financeiras em todo o mundo. Diferente dos cartões convencionais, o cartão Black é reservado para um seleto grupo de clientes que tem renda mais alta e um bom histórico de crédito. O cartão Black oferece uma série de benefícios e vantagens exclusivas, indo muito além das funcionalidades básicas de um cartão de crédito comum. Então, requisitos para obter o cartão Black do PicPay, é necessário atender alguns critérios rigorosos de renda histórico de crédito. No caso, o PicPay, o produto é para clientes com limite pré-aprovado acima de R$10.000. Então, os clientes que têm limite acima de R$10.000 já serão elegíveis ao cartão Black. Limite de crédito mais alto, os cartões Black geralmente têm um limite de crédito substancial, permitindo que os titulares realizem compras de valor mais alto com facilidade. Benefícios exclusivos, portadores dos cartões Black desfrutam de uma variedade de benefícios exclusivos, como acesso à VIP em aeroportos, seguro de viagem, abrangente, programas de recompensas primo e outros. Concierge, né, também tem ao cartão. O que é um cartão Plato? O cartão Plato pertence à categoria Premium de cartões de crédito oferecido por diversas instituições financeiras também. E no PicPay, né, para ter o pré-requisito, embora os critérios possam variar de uma instituição para outra, os candidatos de um cartão Plato geralmente precisam ter uma boa pontuação de crédito e uma renda anual estável. Aqui no caso do Plato, mais ou menos aí R$5.000 de limite pré-aprovado ou R$5.000 de renda provavelmente vai terá o cartão Plato do PicPay. Os cartões Black são para clientes com limite pré-aprovado de R$10.000, enquanto o Platino para usuários com limite entre R$4.000 e R$10.000. Então o Platino está ali, né, na casa dos R$4.000 de limite pré-aprovado e R$10.000 para o Black, né? Show! Quanto por mês é possível ter isenção de acordo com gastos mensais para os cartões do PicPay? No entanto, o PicPay Black e Platino da bandeira Mastercard tem 3 meses de anuidade grátis, tá? Vamos ver aqui os requisitos para isentar a anuidade. A partir de quanto é por mês que teria isenção? Vamos lá então. Gasto mensal na fatura de R$3.000 para o Platino e R$8.000 para o Black ou investimentos no PicPay de R$20.000 para o Platino e R$50.000 para o Black, além de recebimento de salário pelo aplicativo. Então, o cliente que tem R$3.000 de gastos mensais isenta a anuidade do Platino do PicPay. Se o cliente gastar R$8.000 por mês no Black, isenta a anuidade do Black. E se ele tiver um investimento de R$20.000, isenta a anuidade do Platino, R$50.000, isenta a anuidade do Black. O cartão Black do PicPay pontua 1,2 pontos toda vez que você gastar, vai ter de cashback 1,2 pontos. Então, comprou no PicPay, no cartão, independente de onde você comprar, vai ganhar 1,2% de cashback. No Platino, vai ganhar 0,5% de cashback, tá bom? Vamos às anuidades dos cartões do PicPay. Veja, o cartão Platino do PicPay tem uma anuidade de R$588,00, tá? O adicional, R$294,00. O Black, R$1.068,00. E o adicional do Black, R$534,00. O IOF é de R$5,38,00, apesar que aqui na página fala R$6,38,00, tá errado. É R$5,38,00 esse ano. E o spread aqui, ele não comenta, mas o spread do PicPay do original é 4% também. O cartão do original, só para vocês terem uma ideia, o Gold tinha R$5,52 de anuidade e o adicional R$276,00. O Platino, R$588,00 e o adicional R$294,00. E o Black do original, R$1.068,00, os adicionais R$534,00. Então, só para você ter uma ideia de como que funciona aí as anuidades dos cartões também do PicPay, tá? A anuidade do cartão Platino Black e do banco original. Ou seja, é uma anuidade cara do cartão Black, R$1.068,00, porque existem cartões com anuidade menores, com mais benefícios. Por exemplo, o banco original, ele pontuou 1.2 nesse Black. O PicPay pontuou 1.2 cashback também no Black e cobra R$1.068,00 de anuidade. Para isentar a anuidade, tem que ser R$8.000,00 ou R$50.000,00 investido. No entanto, o cartão do PicPay e do banco original Black só lhe dá acesso às salas VIP da MasterCard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos para voos internacionais. No entanto, existem cartões que têm a mesma versão Black, porém com anuidade menor e com benefícios em viagens. Por exemplo, entre ter o cartão do PicPay com R$50.000,00 investido, eu pegaria o cartão do banco C6 Bank Digital, que te daria 4 acessos ao Lounge Key e mais 2,5 de pontos por dólar gasto ou cashback na fatura, além de uma tag de pedágio gratuita. Entre ter o PicPay Black e ter um cartão do Inter, eu sou mais que ter o cartão do Inter. Se você pega lá, por exemplo, R$20.000,00, investe no Inter, compra o plano Inter do Gourmet, ele sai mais barato, R$450,00, do que o Black do original, que é R$1.068,00. Se você pegar, por exemplo, o Nubank, você investe R$50.000,00 e pega o cartão Black do Nubank, ele é de metal e você tem um adicional grátis e tem acesso às mesmas salas VIP, podendo usar a sala VIP Premium da Mastercard Black, que é a The Club Buy Mastercard Black por convite. E o investimento do Nubank, se ficar parado lá, rende 200% do CDI. Então a gente tem algumas colocações de cartões Blacks muito melhores que esses do PicPay. O BRB, por exemplo, o Black do BRB custa R$982,00, se eu não me engano, e você tem ali três acessos ao Lounge Key, salas do BRB Co-Work, além das salas Mastercard Black. Então existem benefícios a mais em outros cartões Black do que o próprio original e o próprio PicPay. Ou seja, o PicPay lançou um cartão exatamente com a versão do banco original. Nada houve mudança. A gente esperava que não seria lançado, mas com o lançamento espera-se que tenha coisas melhores que o antigo banco original. E na verdade lançaram exatamente as mesmas coisas. Os benefícios que existem na bandeira Mastercard Black não é do PicPay, sim é da bandeira Mastercard Black. Então o que o PicPay lançou a mais foi a anuidade, cashback, que é uma novidade para o público do PicPay, porque do banco original já existia. Então está aí para vocês as versões Platinum Black, anuidade e benefícios para cada cartão do banco PicPay, agora com também os cartões do banco original atrelado ao PicPay. Aqui pelo canal Cartões de Crédito Outra Renda. Em breve vai começar a estar disponível para você solicitar o cartão junto ao aplicativo PicPay Card. Está certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Ana Cristina, um grande abraço. Michel, um grande abraço. Jadson Carvalho, um grande abraço. Maria Fernandes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto